Quase concluído o plano de uma superação É o que eu achava antes de perguntar pro coração Até o destino te trazer de volta pro mesmo lugar do começo da gente E junto com ele veio uma surpresa a mais que arrebentou com a minha mente Doeu ele te fazer sorrir do jeito que eu nunca fiz Te vi, bebi Tô molhando a minha meja, garçom acha que é cerveja Mas é choro que insiste em cair Te vi, bebi Nada vai adiantar, dá pra ver no seu olhar Que você tá feliz sem mim Te vi, bebi Até o destino te trazer de volta pro mesmo lugar do começo da gente E junto com ele veio uma surpresa a mais que arrebentou com a minha mente Te vi, bebi Doeu ele te fazer sorrir do jeito que eu nunca fiz Te vi, bebi Tô molhando a minha meja, garçom acha que é cerveja Mas é choro que insiste em cair Te vi, bebi Nada vai adiantar, dá pra ver no seu olhar Que você tá feliz sem mim Te vi, bebi Que você tá feliz sem mim Te vi, bebi Nada vai adiantar, nada vai adiantar Nada vai adiantar, dá pra ver no seu olhar Que você tá feliz sem mim Te vi, bebi Te vi, bebi Você que fica aí parado Vendo televisão De repente uma notícia forte me chama atenção Uma cena estúpida, brutal e cruel Mas ainda parece tão pouco pra mudar seu coração Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente a vontade de um povo Um povo que luta e sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a força e o poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair desse escuro Eu sou muito pequeno perante você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Você tem em suas mãos a força e o poder Mas não tem a sabedoria pra entender Mas não tem a sabedoria pra entender Eu sou muito pequeno perante você Eu sou muito pequeno perante você Eu sou muito pequeno perante você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Vazilcds.com Você fugiu das minhas mãos E mergulhou noutra paixão Deixou pra mim a solidão Mas mesmo assim meu coração Ainda quer você por perto Não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que te amo Mas não quero te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Dor de amor Não tem jeito Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Me enfeitiçou Me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Milhões de estrelas Dentro do peito Dor de amor Não tem jeito Na madrugada Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Dor de amor Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Vazilcb.com Vazilcb.com Eu não sei Por que estou aqui Há uma chuva de incerteza Sobre mim Eu não sei Se do meu coração Se me entrego de uma vez Nessa paixão Eu te vejo Mas não sinto o seu toque Não me inveja Por mais que eu te provoque Claro como o céu no despertar Lindo como o azul do seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu não sei por que estou aqui Basta ver no seu olhar pra desistir Eu não sei por que estou aqui Eu não sei por que estou aqui Eu não sei por que estou aqui Claro como o céu no despertar Claro como o céu no despertar Eu nasci pra amar você Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda não estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Aqui não falta sol Aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege Molha o nosso chão Por que será que está faltando o pão? Se a natureza nunca reclamou da gente O corpo de uma chapa foi seu fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá Quer guiar meu Brasil Quer guiar Tem alguém levando luto Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama Se a natureza nunca reclamou da gente O corpo de uma chapa foi seu fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá Quer guiar Quer guiar meu Brasil Quer guiar Tem alguém levando luto Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O Brasil que a gente ama Tô entrando em desespero Em todo campo eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor do que não te topar Porque quando o céu some Eu sei que ele tá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor do que não te topar Porque quando o céu some eu sei que ele tá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer Ele te mata de prazer E me mata de raiva Não posso ver que triste Porque me mata de raiva Deus semblante feliz Meu doce amor Me causa pena um pranto Que tudo derrama E se enche de angústias Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te entristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer Primeiro Tu me promete Sobre o meu peito inerte Deixar cair Todo Pronto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se você morrer Primeiro Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimento Escreverei com sangue Com tinta sangue No coração Eu te prometo Eu te prometo Ela é do tipo Que respeita Eu termino recente Ela tem cabeça Ela é consciente Não sai beijando Qualquer boca Que vê pela frente Ela tem o pé no futuro Respeita o passado Mas vive o presente Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida É um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Nem namoraria Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida É um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Nem namoraria Ela fecha a cara Ela fala brava Não deixa malandro Mal adicionado Colado o celular Mal vai pra festa Mal bebe álcool Não é no Instagram Que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que Respeita o término recente Ela tem cabeça Ela é consciente Não sai beijando Qualquer boca Que vê pela frente Ela tem o pé no futuro Respeita o passado Mas vive o presente Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida É um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Nem namoraria Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida É um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Nem namoraria Com Minha ex Brasil! BrasilCDs.com Brasil Nós estamos contigo Somos uma nação Não importa o que digam Sempre estarei contigo Minha camisa amarela Cinco taças na mão Essa Copa é nossa Vai começar a festa Itálida ligou Itálida ligou Itálida ligou Brasil vai ser campeão Brasil Nós estamos contigo Somos uma nação Não importa o que digam Não importa o que digam Sempre estarei contigo Minha camisa amarela Cinco taças na mão Essa Copa é nossa Vai começar a festa Itálida ligou Itálida ligou Itálida ligou Brasil vai ser campeão Brasil vai ser campeão Brasil vai ser campeão Exame Brasil vai ser campeão Mas não importa o que digam Que digam Nonotitulado que for, nem precisa me chamar, tão perto eu estou, mas seu medo de perder, não te deixa me olhar, esqueça o que passou, que tudo vai mudar, agora eu posso ser seu anjo, seus desejos, sei de cor, pra o bem e pro mal, você me tem, não vai se sentir só o meu amor, sempre que quiser um beijo, eu vou te dar, sua boca vai ter tanta sede, de me tomar, se quiser, sempre que quiser e as estrelas me dê a mão, me deixa te levar, eu penso em te tocar, te falar coisas comuns, e poder te amar, o amor mais em comum, não deixe o medo te impedir, de chegar perto de mim, o que aconteceu ontem, não vai se repetir, me deixa então estar contigo, seus desejos, sei de cor, pra o bem e pro mal, você me tem, não vai se sentir só o meu amor, sempre que quiser um beijo, eu vou te dar, sua boca vai ter tanta sede, de me tomar, se quiser, sempre que quiser e as estrelas me dê a mão, me deixa te levar, eu vou te dar, sua boca vai ter toma, se quiser, sê sempre pega, se quiser, seacter, sabe, se quiser, sê sempre pega e com a minha rendita safe, www.vazilcds.com 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 Asas morenas www.vazilcds.com 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 do amor que há em mim. Vazilcds.com Vire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma Deus Me deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais e esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer Asas morenas ao fim Voando cada vez mais alto Vire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma Deus E deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez E senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais E esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração que só diz que te quer Eu já amei uma vez E senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais E esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração que só diz que te quer FazioCDs.com Olha Eu não sou mais menino Já me domino Já sei amar Você Fica me iludindo Olhando pra mim e sorrindo Depois não se dê mal Você pediu pra mim entender e encarar numa boa Desculpa mas não consigo entender assim Diz pra mim se me quer ou não Para de me machucar E fala a verdade avião Asas morenas ao vivo voando cada vez mais alto Sempre aos amigos São os dias que a gente se vê Você não se declara Passa por mim e não fala Como é que eu posso entender Você pediu pra me entender e encarar numa boa Desculpa mas não consigo entender ser assim Diz pra mim se me quer ou não Para de me machucar Fala a verdade avião Você pediu pra me entender e encarar numa boa Desculpa mas não consigo entender assim Diz pra mim se me quer ou não Para de me machucar Fala a verdade avião Fala a verdade avião Fala a verdade avião Brasilcds.com A noite bem-vindo Estrela brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a tua avó Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam ficar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Um beijo em teu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou um homem mais feliz que o amor da vez O meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez como eu te amo Asas morenas ao vivo voando cada vez mais alto As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fizemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez O meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez como eu te amo Essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez O meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez como eu te amo vazioCDs.com Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal É vinho que embriaga Pão de cada dia Eu era tão feliz Eu juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal É vinho que embriaga É vinho que embriaga Pão de cada dia Eu era tão feliz Eu juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz Asas morenas ao vivo Voando cada vez mais alto A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal É vinho que embriaga O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz Vazilcds.com Há uma chance Há uma chance Da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Quando um homem e mulher Se trocam olhar Não há força que o separe Há uma porta que o de nós Vai ter que abrir Há um beijo que ninguém Vai impedir Não vai Quando um homem e mulher Se deixam levar Não é fácil viver Mas Há uma estação Aonde o trem tem que parar Há uma contramão Te pedindo pra ficar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode encontrar O amor Asas morenas ao vivo Voando cada vez mais alto Há uma chance Há uma chance Da gente se encontrar Olá Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Olá Quando um homem e mulher Se trocam olhar Não há força que o separe Não há força que o separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Ou é Há um beijo que ninguém Vai impedir Não vai Quando um homem e mulher Se deixam levar Não é fácil viver Mas Há uma estação Aonde o trem tem que parar Há uma contramão Te pedindo pra ficar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode encontrar Há uma estação Aonde o trem tem que parar Há uma contramão Te pedindo pra ficar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode encontrar O amor E eu O amor Que se pode encontrar O amor E 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 o amor Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí